Em de noite é madrugada De amor, novamente vejo as horas Em minutos que se vão É meu coração que chora Nesta imensa solidão Sem saber o que se passa Eu me ponho a imaginar O teu corpo em outros braços Vejo alguém em meu lugar Passo tempo e tudo agora Já começa a ter sentido Bem o dia vou embora Sinto que fui esquecido Tudo foi como eu pensava Fatalmente aconteceu Sei que você não falava Porém nosso amor morreu Hoje sei que fui culpado Só queria te prender Fui um cruz em teu traçado Aproveitando o teu prazer Só responde a saudade Com os momentos que vivi Tenho agora a realidade A mostrar o que perdi Vai em frente, esqueça tudo Que eu mesmo eu tentarei É por entre absurdo Sabe lá se eu não errei Tudo foi como eu pensava Fatalmente aconteceu Fatalmente aconteceu Esqueça tudo Esqueça tudo Que eu mesmo eu tentarei E por entre absurdo Sabe lá se eu não errei Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau, tchau